Cerca de 200 famílias em Goiânia conseguiram na justiça uma vaga de cimeio perto de casa. As ações foram propostas pela Defensoria Pública durante um mutirão no fim de janeiro. Outras 350 ações continuam à espera de decisão. E mesmo que todas sejam favoráveis, a fila de espera ainda é longa. São quase 6 mil crianças. Ao invés de estarem no colégio, os gêmeos de 6 anos ficam em casa. A mãe já não sabe mais o que fazer. Não consegue uma vaga na escola municipal Dona Belinha, na Vila Isaura, em Goiânia. A única que fica perto, de acordo com ela. Estou desempregada, sou sozinha, sou eu e as crianças. Preciso trabalhar para manter eles. E a questão é o seguinte, a gente que é mãe, a gente precisa com urgência dar vaga na escola. Porque estou com duas crianças dentro de casa, o ano letivo já começou e eles não têm como estudar. Porque não tem vaga. A Defensoria Pública afirma que é direito das crianças terem escola perto de casa. Caso o município não tenha condições de prover na rede pública de ensino essas vagas nas cemês e nas escolas, eles são obrigados a custear na rede privada para prover a matrícula deles. Embora Moacimira ainda não tenha recebido resposta da justiça, boa parte das pessoas que entraram com o processo solicitando vagas de escolas e cemês, com o auxílio da Defensoria Pública, já tiveram retorno. Temos protocolados aproximadamente 550 ações judiciais solicitando ao Poder Judiciário a concessão dessas vagas. Boa parte desses processos já temos liminares deferidas. Até a semana passada tínhamos quantificado 104 liminares deferidas, determinando que o município, no prazo de até 30 dias, promovesse a matrícula dessas crianças. E de lá para cá, certamente, esse número já deve ter duplicado. Então, nós temos aproximadamente metade dessas 550 ações protocoladas já com liminares deferidas, porque a cada minuto nós temos notícias de novos liminares. Perto da casa das pessoas ou não? Pode ser em qualquer região da cidade? Não, é próximo da residência delas, até porque é uma norma, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina no artigo 53 que essas matrículas sejam efetivadas próximo do núcleo familiar. Como a dificuldade de conseguir vagas em cemês e escolas também é grande em Aparecida, no próximo sábado e domingo, a Defensoria Pública vai realizar um mutirão para atender as famílias que passam por esses problemas e moram no município. Mas é importante lembrar que o atendimento é restrito para os moradores da região. Quem é de Goiânia deve continuar buscando o atendimento na unidade da Defensoria, que fica no setor marista, de segunda a sexta-feira. O ideal é que as famílias já venham, os responsáveis legais dessas crianças, já venham com a documentação pronta, que basicamente é o próprio documento de identificação, a certidão de nascimento dessas crianças, comprovando de residência, comprovando de renda, o documento que comprova que buscaram a rede pública municipal de ensino para tentar efetivar a matrícula e, eventualmente, um orçamento que a gente pode usar como um pedido subsidiário de custeio de vagas na rede privada. Sem resposta da Justiça e da Secretaria Municipal de Educação, Moacimira faz um apelo para ter um direito básico, matricular os filhos numa escola que ela consiga levá-los. A gente pede aí, né, acho que nem só eu, como todas as mães, pede uma providência, porque são crianças e eles precisam ter uma educação.